O programa Nota 10 foi conhecer o projeto dos reeducandos ao mercado de trabalho. Entrevistamos autoridades envolvidas no projeto. Ouvimos o juiz da segunda vara de execuções penais, doutor Albino Coimbra, também o diretor-presidente da AGPEN, Alde de Oliveira Chaves, e a advogada criminalista Silmara Félix e o empresário Jaime Valer. O programa Nota 10 de hoje é diferente. Hoje nós demos uma saídinha do estúdio e viemos até a AGPEN. Nós vamos conhecer o trabalho dos presos, ou seja, dos reeducandos. E vocês vão ver que eles fazem a diferença trabalhando. A ressocialização, ela existe. Todas condições para que os nossos apenados tenham a condição de serem inseridos novamente na sociedade e mudar o rumo da sua vida, mudar seu olhar para a sociedade de uma forma positiva. E isso nós temos feito, o sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul tem feito todo o seu trabalho para que isso aconteça. Então, se eu não acreditasse na ressocialização, seria inútil o que eu estou fazendo. Nós temos hoje um universo de 20.500, aproximadamente 20.500 apenados, presos. E para que nós possamos aí fazer um trabalho de ressocialização, nós temos buscado todo tipo de parceria com as empresas públicas, privadas, judiciárias, promotoria, para que colabore com a gente para a finalidade da ressocialização. Nós temos aí parceria com diversas empresas, em torno de 179, 180 empresas, parceira nossa, tanto no fechado quanto no aberto, semiaberto. E sempre estamos aí com necessidade de empresas parceiras para ofertar trabalho a essa mão de obra. Há muita evasão? Por exemplo, sai para trabalhar e volta mais? Não. Por isso que eu acredito na ressocialização. Porque quando você oportuniza as pessoas, principalmente a pessoa privada de liberdade, que ele tenha oportunidade de ir para a rua, ganhar seu dinheiro, dar o seu sustento à sua família, isso para ele tem um valor enorme. E ele busca todos os meios para não cometer indisciplina, para não ser afastado desse trabalho, dessa oportunidade que nós estamos oferecendo. Então, nós não temos raras vezes que nós temos a evasão. Eu vou citar um exemplo aqui que eu gosto de citar muito, que é inédito no país. Nós temos mulheres de JTI, do sistema fechado, que trabalham na rua, cuidando dos canteiros da prefeitura, das ruas, do município, que é uma parceria muito importante, porque é do regime fechado, que dificilmente, sem autorização do juiz, do promotor, a parceria que nós temos, seria possível esse projeto. E nós já estamos aí com esse projeto há três anos, são 15 internos, elas saem do presídio fechado, vão trabalhar na rua, voltam à tarde, então nunca tivemos problema, pelo contrário, isso traz dentro das unidades visionais um comportamento, uma disciplina, porque todo mundo que está dentro do presídio quer participar de um projeto desse. O interno, ele precisa entender que eles têm a chance de retornar para a sociedade, ressocializado, porque o presídio, ele tem os convênios com as empresas parceiras, cursos profissionalizantes, onde eles podem estar inseridos, porém eles precisam entender que tem que preencher os requisitos da lei. O interno, ele, quando ele tem interesse na ressocialização, ele já demonstra, desde o início do cumprimento de pena, ele já se interessa, ele busca o setor de trabalho, e ele se oferece para trabalhar. Diante disso, a sociedade ganha, as famílias dos presos ganham, e eles, propriamente dito, saem com curso profissionalizante, muitas vezes já saem até empregados, de dentro do complexo penitenciário, e são inseridos novamente na sociedade. O projeto Revitalizando a Educação e Liberdade utiliza mão de obra carcerária. Também as 12 escolas foram reformadas. Os trabalhos são desenvolvidos já há alguns anos. Doutor Albino, eu andei por algumas empresas conversando, e nós parabenizamos o projeto da ressocialização. Eu sei que o senhor é um defensor das oportunidades, do reinducando o preso trabalhar. Como é que está essa implantação desse projeto do Mato Grosso do Sul? Está satisfatório? Tem muita coisa ainda por fazer? Como é que está? Olha, sempre tem muita coisa por fazer nessa área. Uma área, o sistema prisional, talvez, é uma das maiores mazelas do nosso país ainda, infelizmente. Há muito trabalho a fazer. Agora, em Campo Grande, realmente a gente tem conseguido evoluir satisfatoriamente, graças a uma série de fatores que têm contribuído para esse cenário de esperança. Pelo menos, aqueles que cumprem pena em Campo Grande têm tido a oportunidade, pelo menos, enquanto estiver cumprindo a pena, de, de fato, buscar, através, em especial do trabalho, e buscar oportunidade para que volte a conviver de uma forma harmoniosa junto à sociedade. É o senhor é quem libera. Existem aí umas regras para que eles possam conseguir esse benefício. Quais são, doutor? O preso tem que estar quietinho, bonzinho? Não tem jeito. É, veja, o preso, para ele, por ele acessar, por ele evoluir ao regime semiaberto, enquanto ele está ainda no presídio, no regime fechado, para que ele alcance isso, ele precisa de duas, dois requisitos. O primeiro é tempo de cumprimento de pena, depende do crime o qual ele cometeu, vai variar de 15, 20% da pena, pena, 30%, 40% da pena, em alguns casos até 60% da pena. Então, passado isso, esse requisito temporal, que a gente diz requisito objetivo, passa-se a analisar também o requisito subjetivo, que é o seu comportamento. Ele precisa de estar cumprindo a pena com um comportamento exemplar. Então, quando ele acessa o regime semiaberto, ele já passou por esses dois requisitos, então, no regime semiaberto, ele teria a oportunidade também de trabalhar externamente, que é a diferença maior do regime fechado. Então, ele tem algumas outras vantagens, pode também sair temporariamente por até sete dias, cinco vezes ao ano, desde que continue com bom comportamento. Mas, em regime semiaberto, o diferencial maior é essa oportunidade de trabalho externo. O senhor está satisfeito com esse projeto, doutor, aqui no Mato Grosso do Sul? Olha, é exatamente isso aí. Você citou uma das empresas, Qualipérez, que é uma das parceiras desse sistema, onde o bom de você ter ido lá é que você testemunhou o que eu estou falando. Existem várias outras empresas, médias, pequenas, grandes, conglomerados. Nós temos, por exemplo, o grupo Pereira, que envolve também os supermercados Comper, de Bateforte. Os próprios órgãos públicos, nós temos, e esse trabalho também, junto ao executivo estadual, executivo municipal, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul também contrata mão de obra, tanto para o seu campus, como também para o hospital universitário. Então, a gente, com isso, consegue construir realmente um sistema em que se possa, como eu disse, dar racionalidade a todo o sistema prisional. E é bom lembrar que esse preso que trabalha o ano todo, já descontado um dia de descanso por semana, que eles têm por direito, se isso acontecer durante o ano de trabalho, esse preso vai ter diminuído a sua pena em 104 dias de pena. Então, a gente persegue essa meta de trabalho prisional à exaustão, porque a gente sabe que essa é a melhor forma, não só de ressocializar, mas também de abrir vagas no sistema prisional, porque a cada ano trabalhado é 104 dias a menos da sua pena. É com essa mesma mão de obra que nós reformamos escolas públicas estaduais. Nós já reformamos 12 escolas públicas estaduais com essa mesma mão de obra. Nessas 12 escolas públicas foram beneficiados diretamente, mais de 11 mil alunos e foram economizados mais de 10 milhões de reais e dando uma reestruturação total nesses ambientes de escola pública. Então, e a sociedade, os alunos, os pais dos alunos estão vendo essa, estão testemunhando essa ressocialização, porque é muito, para muitos, é muito abstrato essa palavra, às vezes, de ressocialização e quando a gente mostra isso na prática, acontecendo, fica mais fácil de explicar, assim como você mesmo. Foi até uma empresa, viu ali onde alguns internos trabalhavam enquanto presos e você também já viu alguns outros internos que já foram contratados. A nossa equipe foi até uma empresa, a Qualipele, que adota a mão de obra carcerária. Então, José, quantos funcionários hoje tem da ressocialização que vem da AGPEN? Nós estamos trabalhando com a média de 60 presos hoje aqui na empresa. O trabalho deles, como que é integrado aqui na empresa? Eles vêm para a empresa, fazem a integração na empresa e aí eles trabalham nos serviços gerais, né? Porque nosso trabalho aqui é um trabalho quase que manual, né? Então, eles fazem esse trabalho de chão de fábrica, né? Bom, eu estou aqui ao lado do Ednei, ele é um reeducando e ele está aqui trabalhando, né? Eu queria saber de você, você está cumprindo ainda a pena do semiaberto e agora tem a oportunidade de trabalho. O que você está achando do seu trabalho aqui? Então, é igual a senhora falou, né? Eu estou ainda cumprindo o semiaberto, ainda falta algum tempo para a mulher estar trabalhando, mas primeiramente eu queria agradecer a todo o pessoal da Qualipele aí que vem dar uma oportunidade para nós, certo? Não só eu, como vários outros aí que já vêm nessa mesma batida há vários anos trampando dessa mesma forma e que eu espero fazer parte desse percentual, né? de pessoas que estiveram aqui, foram reeducadas e estar prontas para poder encarar o mercado de trabalho. Ô Jefferson, hoje tem uns 30 pessoas trabalhando com você, como que é a ressocialização? Eles trabalham bem, eles aproveitam esse período de oportunidade que eles têm? Como que é a convivência? É, como todos, tem vários aqui que nunca teve oportunidade de emprego e fala que foi o objetivo para o crime. Hoje, chega a crua aqui sem saber trabalhar, a gente dá treinamento, certo? Tem algumas dificuldades, mas eles vão se aperfeiçoando e conseguem se adequar na sociedade novamente. Que bacana, já tem casos aqui de vocês contratarem já para a empresa, né? Sim, correto. Tem interna aqui que saiu hoje, já cumpriu toda a sua pena e tem todo o potencial para ser um supervisor de produção hoje. Júlio Cesar, gente, ele já cumpriu a pena e o trabalho dele foi tão bom que hoje ele já é funcionário da empresa, né? Conta a sua história para nós. Eu comecei aqui há quatro anos atrás e graças a Deus acabei minha pena e agora a empresa me efetivou registrando e eu estou trabalhando aqui. Agradeço muito a oportunidade que eu tive aqui na empresa. O que você diria para aquelas pessoas que ainda não querem, né? Aderir ao trabalho, não quer trabalhar e o que você diria hoje? Você que é um exemplo, que hoje você já está livre de tudo e trabalhando com o emprego pronto. O trabalho dignifica a pessoa e é bom. Essa foi uma excelente oportunidade que eu consegui e aquele que consegui eu espero que essa pessoa abrace, que é uma excelente oportunidade. Abraça a oportunidade que tem. O que o preso precisa, o que o preso quer é que você cumpra o prometido. Segundo lugar, ele quer ser bem alimentado. Hoje o que nós fazemos daí é farta. Cedo toma um belo café, almoça à vontade, come quantia de comida que quiser e que a gente o trate como um ser humano. Sim, é importante. Eu estou vendo que cada dia mais, vem mais empresas querendo fazer esse tipo de trabalho e aquele medo que o empresário tem que vai tumultuar, não tem nada. Eles são inclusive até, são mais obedientes do que os registrados. É verdade. A gente pede para usar o IPI, eles usam rigorosamente e os funcionários registrados não usam. É complicado, não tem o tapa do ouvido, não tem o jaleco, não tem a bota, então é... E eles já são organizados, né? Organizados, são pessoal organizado. Para mim, está sendo ótimo. Se uma pessoa perguntar para mim se eu recomendo, recomendo sim, recomendo sim. E lá em casa, até agora não deu problema nenhum. Nós visitamos lá. Certinho. Você foi lá visitar? Não, nós visitamos a Qualipele, maravilhosa, funcionários que estão ressocializando, que estão felizes e aqueles que já terminaram a pena e foram contratados pela sua empresa. Todos que trabalham com nós e terminarem a pena serão contratados por nós. Que maravilha. Aí eles sigam o caminho dele, se for uma mão de obra especializada, vai procurar um ganho maior. Porque você sabe, a nossa mão de obra, como é uma mão de obra braçal, então ela tem um patamar de salários. Certo. E ela chega naquele patamar, não dá para passar, porque começa a empresa também dar prejuízo. Então tem gente que tem um trabalho qualificado, que tem possibilidade de ganhar mais. Então eu mesmo aconselho eles a procurarem um emprego melhor, mas a gente contrata todos eles quando terminam o serviço e que está trabalhando com nós. Tchau. 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 Tchau.